Eu vou te falar, mano, eu canto funk desde os 14 anos, já muita desilusão, muita... A vida é feita de altos e baixos, né, mano? Mas muita desilusão com o empresário. Tipo, na Sofoda mesmo, mano. Tu acha que a gente ficou rico? O que você acha? Passou sofoco. Porra, mano. O que aconteceu com o dinheiro da Sofoda? A gente fazia show de 10, 15 mil, 20 mil, velho. Tá ligado? Uma grana. Uma grana. Dividia, mas só que os empresários roubavam nós. A gente era criança, mano. Entendi. Tá ligado? E eu vim pra cá e também tem essa parada de porcentagem mínima. Tá ligado? Como que é isso aí? Conta pra mim. Como que é chegar aqui... Agora você já está estabelecido. Mas como que é tentar se estabelecer no mercado em São Paulo? Como foi? Cara, é muito bom ser carioca. Já ajuda. Tá ligado? Por causa do sotaque. As músicas, as pessoas já curtem mais. Por ser carioca. Mas só que tem... É muita panela também, mano. O funk está muita panela, tá ligado? Eu era da maior empresa hoje de funk. Eu agradeço pra caralho pelo que fizeram por mim e tal. Só que não era justo o que eu ganhava, tá ligado? Não era justo. Eu ganhava 33%. Ah, não é justo mesmo. Não é justo. E eu reivindiquei isso, mano. Eu só queria ter a metade da porcentagem e tal pra eu viver também bem, né? Não é só os caras que podem viver o bem. A gente também quer... Eu não quero ostentar carrão, os bagulhos. Eu quero só que minha família... Ficar tranquilo, fazer o que tu gosta e pronto. Ficar sua vã, mano. Tá tranquilão ali no final de semana, tu faz um churrasquinho na tua casa, pá. Eu sou muito de ficar em casa, mano. Eu sou muito de ficar em casa. Só quero ser feliz com o básico, tá ligado? Mas só que, pô, com o 33% fazendo show todo final de semana, se matando na rua, de se fuder pra ganhar isso, não tava legal, tá ligado? Mas só que eu... Tinha uma plataforma lá, o canal, que já... Meus bagulhos já subiam lá, já andavam, já batiam forte. Por exemplo, essa música Mulher de Vagabundo, que é a última que eu lancei, mano. Tava com 15 milhões em 3 meses, tá ligado? Pô, tá bem pra caralho, cara. Tá bem pra caralho. Só bagulho de bandido que eu canto, hein, viado? Tudo bem, cara? Então, ele inspira aqui, ele inspira comigo, porque eu falo assim, os moleques falam assim, por exemplo, vem um cara instalar o ar-condicionado. Aí eu falo assim, ai meu parceiro, se tu instalar essa porra e ficar uma merda, eu vou mandar te buscar, hein? Tem uns amigos aqui no WhatsApp, que os malucos vão buscar. Lá em Curitiba, lá, os malucos iam cortar meu cabelo, eu... Ai meu parceiro, se ficar uma merda, essa porra, eu vou mandar te matar. Aí os caras ficavam, caralho. Não, aqui... Não, não, enquanto os outros chegam pra me conhecer e falam, caralho, que eu achava que tu era bravo, vamos por causa de que tu era a música que tu canta. Só música de bandido, só música de bravo. Eu falo, viado, você é um personagem, mano. Tu acha que eu sou assim? Porque tem uma música que é assim, ó. Ele fez fofoca pra minha dona, tentando arrumar caô. Quando ela tava solteira, tu tentou e não pegou. Teu perreco não constou, eu vou logo te encaixar. Ela sabe que eu sou vagabundo e tem que confiar. Abaixa a cabeça quando ela passar. Não quero perreco se vinha resumo. Deixa ela passar que ela é a mulher de vagabundo. Cara... É o bagulho mais retão mesmo, é só linguagem de... Aí quando os caras chegam no show e pensam que eu sou... Pô, quando chega lá no salário... A gente tá, como... Zoando o moleque... Pra ter noção, o nome do meu fotógrafo, o apelido dele é Mamarola. E eu chamo ele... Tá até aqui embaixo, o GH. O GH, ele que mandou mensagem pra vocês, mano. Então eu até agradeço a ele. Também, deixa eu mandar uma louca pro Magson. Manda aí, cara. Também porque teve um... Quando o Não Sal falou de mim, eu falei... Mano, eu vou lá no programa dos caras, né? Pô, pegar uma mídia, pá. O bagulho tá doido. Aí eu mandei a mensagem pro Flow, no Instagram. Aí caiu desse mano. Esse mano tem tipo um fake de vocês, tá ligado? Sei lá. É, ele tem um fake. Aí ele falou, pô, não é eu não, mano. Por incrível. Eu acho que ele conversa até com a mulher de um de vocês dois e... É possível. Parece que é com a Mariana. É possível. Com a Mariana. Eu acho que é com a Mariana mesmo. Pelo esse canal e tal. Aí ele falou, mano, eu vou te ajudar. Ele começou a mandar mensagem pra caralho. Pra vocês. E eu nunca imaginei que eu ia vir aqui, mano. Nunca imaginei. Eu nem vi, pra ser sincero, cara. Eu mandei mensagem. Graças a Deus, eu não sou mais eu que vejo essas porra. Graças a Deus. Porque no começo lá, quando era só eu, o Monarca e o Jean, era a gente que via a porra toda. E é louco, porque no começo, a gente que ficava igual maluco atrás dos outros. Atrás dos outros, né? Agora todo mundo atrás de vocês, hein? Isso é bom ou ruim? Mas, cara, atrás de mim não, cara. É, papo torto pra caralho. Papo torto é esse, mano. Eu te mandei mensagem também pro Magrão, pô. Magrão, pô, viado. Vê essa porra desse Instagram aí, caralho. Eu vi também. Se eu te pegar na roda, tu vai ver, ô viado. Manda matar esse filha da puta. Falou que dançava o bagulho. Cadê? Não quer ver nós no bagulho, mano. Não esquece. Pô, eu perdi tempo ali. Eu tava dançando. Tem que levantar a camisa assim também? Com certeza. Mas não é regra, né, pô? Tem que levantar a camisa. Tem que levantar a camisa, mandar um espacate, não conseguir voltar. Ô, mas eu...